Fala pessoal, voltamos aí com impressões finais de Rorimiya, na verdade eu vou fazer um review geral da obra antes, pra quem não quiser spoilers, e aí depois disso eu vou comentar especificamente o episódio final, o que eu achei isoladamente dele. Mas aleluia que o diretor finalmente demorou um século, mas ele fez o que eu implorei basicamente aí por 13 episódios, pra acontecer, pelo menos nos finazinhos ali. No segundo tempo ele colocou. E bom, como sempre, se gostaram do vídeo não esqueçam de dar um like, compartilhar, inscrever no canal e apertar aquele sininho, pra não perder nenhum vídeo, e quem puder apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras aí toda semana, já tem mais de 350, sim, é o 100, aí diz 250, qual o certo? Obviamente que eu tô falando é o certo. Isso aí é porque, bom, eu tô com preguiça de atualizar a edição. Mas de qualquer forma, você ganha uma penca de vídeos extras aí, tem praticamente pra tudo que é gosto. Hoje em dia. E você também ganha todos os vídeos do canal adiantados, lives duas vezes por mês, com perguntas e respostas e impressões todo final de semana. Onde eu comento aí tudo que eu tô acompanhando de anime da temporada, inclusive Rorimia. Era um anime aí que eu tava comentando semanalmente pros membros, da temporada de janeiro. E bom, virar membro, você vai tá apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro, ou pretende se tornar, muito obrigado. E bom, vamos lá, Rorimia. O que eu achei do anime como um todo? Olha, ele é um romance super leve e agradável. Eu prometi isso e o anime entregou exatamente isso. Ah, Marco, mas eu fiquei frustrado com um episódio, sim. Mas geralmente era com casais secundários. O casal principal só te deu felicidade, não é possível que você ficou infeliz com ele. Ah, sim, quem polemizou, no caso, a heroína principal e tal, porque ela tem um fetiche estranho. Tudo bem, então você não gostou disso. Beleza, mas a maioria das pessoas nem ligou pra isso. A questão é que foi um romance super levinho em geral, agradável. Terminava o episódio e você ficava... No caso, dava aquela paz interior. Foi exatamente isso que o anime passou. Tudo bem que ruxaram um pouco, cortaram muito material e tal, teve muita reclamação sobre isso. Mas olha, é muito melhor fazer isso e ter um final fechado, do que você ter aquele anime que vai devagarinho e tal, pega tudo do material original, mas para em um quarto dele ou no meio dele, não tem uma nova temporada e você fica lá chupando o dedo. Pô, eu queria saber como ia terminar a história e você não tem saco de ir pro mangá. E aí? Aconteceu em Horemiya que eles tiveram só três episódios pra adaptar todo o mangá. Só deram isso pra eles. Vocês tem três episódios aí, se virem. E o que eles fizeram? Pegaram e compilaram os principais momentos da obra, o que eles consideravam mais importante da obra. E colocaram lá. Foram colocando nos episódios. Fica um pouquinho ruxado? Fica. Mas não ficou nada absurdo e tal, incômodo. Pra mim, pelo menos, não ficou. Então, muita gente reclamando e tal, cortaram muita coisa. Mas é melhor que cortem coisas não tão essenciais, mas a gente tem um anime completinho. E, bom, enquanto o casal principal só deu orgulho do começo ao fim da história, ele avança muito rápido a interação deles. É muito gostosa de acompanhar. Teve uns casais secundários aí, que parece que o autor tava tentando fazer um contraponto. Enquanto esse casal deu muito certo, tem casais que não dão certo de jeito nenhum. Então, teve esse triângulo maluco aí que não deu lugar nenhum. Então, terminou a obra em aberto, alguns diriam. É frustrante? É. Eu gostaria que eles tivessem finalizado, pelo menos, o romance deles. Mas a questão é que eles mesmos não queriam avançar nesse sentido. E tem, realmente, pessoas assim. É interessante a história deles? Particularmente pra mim, não. Até por isso, não teve tanto foco neles. Assim, gastaram um tempinho ali e foi. Resolvido, pronto. Quer dizer, o resolvido, não o resolvido. E eu adoraria, sim, que esse cara tivesse terminado com essa garota aí. Ela merecia 10 mil vezes mais ele, mas, de novo, a gente não pode ser tudo o que quer. Eu creio que era isso que o autor tentou passar. No caso, nessa parte aí de Rorimia. Enquanto alguns casais dão maravilhosamente certo, como o casal principal, outros não dão. Beleza. Mas, de qualquer forma, a história avançou aí com a relação dos personagens principais. Até a metade foi o principal foco neles. Depois começou a divertir pra alguns outros personagens, enquanto acompanhava ainda. No caso, em segundo plano, a relação dos personagens principais. Em várias situações bem engraçadas, inclusive. E teve muito foco também no desenvolvimento de personagem. Do protagonista da história, no caso, o Miyamura. Desde o começo da história, mostra como ele era isolado e tal. E como a Rorim mudou a vida dele. Eu achei isso muito bacana. Principalmente no episódio final, quando eles voltam nisso. Ele reflete sobre tudo isso. E finalmente me usa uma trilha sonora marcante por trás. Porque tinha um compositor top demais nesse anime. E aí, o que o diretor faz? Ele não usa. O cara, ele não coloca nada. Deixa mudo. Meu Deus do céu. Ficava... Bom, como vocês podem notar, eu estava um pouquinho revoltado. E aí, chega o episódio final. E ele coloca, finalmente, uma música marcante ali por trás. Então... Ah, finalmente, diretor. Demorou um século, mas você fez o que eu queria. De qualquer forma, ele devia ter feito isso durante o anime inteiro. Mas, bom. A questão é que finaliza muito bem o arco aí do protagonista. A aceitação dele, do passado dele e tal. Como ele mudou e tudo mais. Tudo que ele evoluiu desde então. Os amigos que ele fez. Como começar a namorar a Rory. Lá conhecer ela, na verdade. No caso, ele até comenta. Como foi um negócio totalmente random. Mas mudou completamente. A vida dele pra melhor. Eu achei muito legal como o anime se conclui. É muito bonito. Então, sim. Recomendo demais pra quem gosta de romance. Fechadinha, curtinho a história. Três episódios. Romance super agradável. O começo realmente é mais interessante. Porque foca no casal principal. No caso, a segunda metade já varia um pouco. Mas termina muito bem. Fecha muito bem a coisa toda. E, bom. Rory Mia foi muito bom também quebrar clichês. Porque aquele clichê do rival romântico. Parecia que ia ter de vez em quando. Mas, na verdade, não tinha. O casal ficar enrolando a relação não sair do lugar. A primeira vez não sair nunca. Um bando de coisas aí. Que acontece direto em vários romances clichês. Aquele dramão e tal. O casal brigando. Ficando um tempão separado. Até resolver o negócio e tal. Não teve nada disso em Rory Mia. Até quando eles brigavam. Rapidamente. Eles se reconciliavam ali. E era um negócio mais cômico que outra coisa. Então, o clima de Rory Mia foi muito agradável nesse sentido. Nunca tinha aquele drama muito pesado. Teve uma vez só. Mas foi com personagens secundários. Então, bem legal isso. Só que, pra alguns, isso não é vantagem. Eles gostam até. No caso desse peso e tal. Do drama ali. Porque te deixa desesperado pelo próximo episódio. Pô, quando o casal vai conseguir reatar ou algo parecido. Pô, esse rival aqui realmente vai conseguir pegar a garota. Ou a rival, seja uma mulher, vai conseguir pegar o cara e tudo mais. Então, fica aquela apreensão ali. Muitos gostam dessa apreensão. Essa tensão. No caso, que te leva desesperado pra saber pra onde vai a história. Pra cada episódio. Então, como o Rory Mia é bem levinho e tal. Não tem nada disso. Alguns reclamam que não dá tanta vontade de continuar assistindo. Quanto outras histórias. Sim. No caso, quebrar esses clichês aí. Teve prós e contras, eu diria. Mas aí é uma questão de gosto de cada um. Não é um defeito nem qualidade. Mas é legal ter um romance com essa pegada diferente pra variar. Porque romance com drama, aqueles clichês básicos e tal. Tem arrodo. Mas um romance legal desse, que avança rápido e tal, as coisas. E quebra vários clichês. Sem ter que ficar fazendo dramão e tal. O negócio sendo bem levinho. Eu acho que é um negócio bem mais raro. E é legal ter. No caso, pra você recomendar pros outros, às vezes. Pô, quero assistir um negócio bem de boa e tal. Não quero ficar nervoso. A princípio nem nada. Você tem Rory Mia aí. Pra recomendar. Faltou os negocinhos? Sim. Rory Mia, com certeza, não é perfeito. É um romance muito agradável, em geral. História avança. Deixa tudo encaminhado ali. Eu não vou falar como exatamente. Porque seria um baita de um spoiler. Na verdade, alguns reclamaram. Que o episódio 11, que tem esse tal spoiler aí. No caso, chamou mais a atenção de várias pessoas. Do que o último episódio. Que não teve nada tão grandioso assim. Sim. Foi mais a conclusão da coisa toda. Mas bom. O negócio é que Rory Mia. O autor não parece gostar muito de fanservices. Eu acho que vocês notaram isso ao longo da história. No caso, ele esconde quase tudo. Beijos, ele tenta esconder. Relações íntimas. Ele tenta fazer de uma forma ali. Que alguns nem perceberam. Tinha que fazer um vídeo explicando. No caso, pra alguns notarem ali o que aconteceu. E o casal continua fazendo e tal. Mas o autor não tá interessado em mostrar, em focar muito. De vez em quando, no material original. No caso, eles cortaram isso. Porque, como eu falei, não tinha tempo. Era muito material pra poucos episódios. Mas eles deixam subentendido lá. Que eles ainda mandam ver e tal. Como o casal normal faz. Namorados. Mas o autor não liga pra focar nisso. Então, intimidade. Ele não liga muito. Que é um fanservice. Não precisa mostrar. Mas é legal. A gente gosta que mostre. A gente gosta desse fanservice. Então, o autor de Rory Mia. Detesta esse tipo de fanservice. Fanservice legal pra ele é comédia. Ele adora botar umas comédiazinhas e tal. Alguns nem ligam. Mas ele adora. Mas a parte, no caso, de beijos. De intimidade. Aquele fanservice que muita gente adora. Ele não liga. Ele não acha importante. Então, alguns ficaram meio frustrados com isso. Rory Mia realmente não é o forte dele. Fanservice de intimidade. Mas se você quer ver a relação de um casal avançando rápido. Um casal super agradável. Os dois muito legais. O protagonista que dá orgulho. O heroína principal também. Que é super legal. Com certeza recomendo demais Rory Mia. Um anime com história fechadinha aí. Muito bacana. Só não vai com um hype absurdo. Dei esperando o melhor romance da sua vida. Pra alguns até foi. Mas não vai esperando isso. No caso, não espere tudo perfeito. Espere só um ótimo anime de romance. E isso eu acho que o heroína Mia vai conseguir te entregar. E bom, agora eu quero comentar sobre o final. Que não tem nada demais em termos de spoilers. Mas eu quero falar sobre o episódio 11. Que aí sim, tem um baita de um spoiler ali. Então, quem não quiser esse tipo de spoiler. E entrou nesse vídeo. Pode querer sair nessa parte. Mas não esquece de dar um like aí. Antes de sair, bom. Vamos lá. No episódio 11. Tem lá a grande declaração. Do protagonista e da heroína principal. Ele propõe a ela os dois se casarem. No caso, pede ela lá em casamento. Inclusive, ela reclama lá. Que ela devia ter pedido ele em casamento. É muito legal a cena. Que colocaram no episódio 12. De novo, faltou uma trilha sonora marcante por trás dessa cena. Porque esse diretor, pelo amor de Deus. Eu nunca vi alguém ter tanto geriz na trilha sonora. De qualquer forma. Essa cena aí realmente não tem como bater ela. Só se tivesse o casamento deles no último episódio. É um negócio que muita gente queria ver. Por que não teve casamento? Por que eles já estavam marcados pra se casar? E de novo, esse autor não liga pra fanservice. Se eles já estão, basicamente, combinados de se casarem no futuro. Estão noivos ali. Por que o autor colocaria, por exemplo, eles se casando? Pô, é um negócio que o público gosta de ver. Aquele fanservice legal, sim. Mas, de novo, esse autor não liga pra fanservice. Então, essa parte é meio triste. Adoraria ver eles se casando e tal. Seria legal. Um encerramento top. Mas, em vez disso, ele achou muito mais importante fechar o desenvolvimento aí do Miyamura. É o que ele se focou. No caso, nesse episódio final. No episódio 13. Na verdade, ele mostrou ele se formando e tal. As partes engraçadas de comédia. Metade do episódio aí. No caso, algum fechamento. Esses dois aí, no caso. Ela comentando que gostava dele e tal. Mas ele realmente não gostava dela. Então, ela só queria deixar isso ali. No caso, botar pra fora. Pra dar um fechamento, a coisa toda, pra ela. Então, teve aí uns fechamentos nesse modelo. Os personagens fechando as relações. E aí, a gente vem pra uma parte engraçada do final. Inclusive, aparece o pai da Rory de novo. Ele rouba a cena. O cara é muito divertido. Então, tem umas cenas engraçadas com ele ali. Mas, o realmente bacana do final, pra mim. São os minutinhos finais. Do Miyamura indo embora com a Rory. E uma trilha sonora mais marcante ali por trás. E relembrando tudo que aconteceu com ele. Tal como a Rory. Mudou completamente. A vida dele pra melhor. E é tudo muito bonito. A direção é ótima aí. Então, é aquele momento ali. Que dá aquela marcada em você. Termina por cima. Termina feliz ali. Com aquele sorriso na cara. Pô. Que legal. Então, sim. Adoraria que depois desse fechamento aí. Que foi muito bom. Você já sabe. Até que eles vão se casar. Você só não viu isso. Eu acharia interessante. No caso, o próprio diretor alterar isso e colocar. No caso, pra encerrar a última cena. Ele se casando ali a Rory. Vestido de noivo. Protagonista lá. Como se fosse uma foto do casamento deles. E no caso, os amigos deles ali em volta. Seria bacana. Fechamento ainda melhor na minha opinião. Se eu fosse diretor, provavelmente. Eu colocaria isso, com certeza. Na verdade, eu colocaria. Não só isso. Eu colocaria. Depois que fecha aí. As fotos que eu iria colocar. Teria de passando os anos. Eles envelhecendo aí. Eles se casam. Eles têm um filho. A gente vai vendo tudo isso através de fotos. O tempo passando aí. Eu acharia um final melhor ainda. Do que esse. Era uma coisa simples ali. No caso, com alguns segundinhos. Umas fotos. Você botar um fan-sefizinho leve ali. Que os fãs iriam adorar. Então, eu acharia uma excelente ideia. Isso que faltou pra mim. Nesse final aí. Mas, em geral, sim. Curti bastante, fora e meia. Podia ter ficado melhor em algumas coisas. Esse diretor não é o ideal pra romance. Ele é muito bom em alguns sentidos. E péssimo em outros. Mas, ainda assim, pelo menos ele fez um trabalho decente. E a história, em geral. Os personagens são bem legais. Principalmente os protagonistas da história. Foi bem legal eu conhecê-los. E tem um romance agradável desses, leve. Pra poder recomendar pras pessoas. E, bom, gente. É isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem o like, compartilhem. Se inscrevam no canal, que não se inscreveu ainda. Apoie o canal, quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.